Notícia triste para todos os brasileiros. O apresentador Silvio Santos morreu neste sábado 17 de agosto, aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein há 17 dias e a causa da morte foi uma broncopneumonia em decorrência do H1N1. Bora saber mais detalhes desta perda. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. O SBT confirmou a morte de Silvio Santos, apresentador de 93 anos, que estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A causa da morte, segundo o boletim médico, foi uma broncopneumonia em decorrência do H1N1. Vale dizer que no dia 18 de julho de 2024, ele já havia sido internado no Hospital Albert Einstein por conta do H1N1. Ele teve alta dois dias depois. Mas no dia 1º de agosto, Silvio voltou ao hospital, inicialmente apenas para passar por exames de imagem. Neste sábado, por volta das 4h50 da manhã, o apresentador faleceu. É um pesar imenso para todos nós, do SBT, do Grupo Silvio Santos, e certamente para todos os brasileiros. Na publicação que falava sobre a morte de Silvio, o SBT escreveu Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz que você sempre será eterno em nossos corações. Silvio Santos, ou Senor Abravanel, é o maior comunicador apresentador de todos os tempos da televisão brasileira. Foi camelô aos 14 anos, trabalhou em diversas emissoras, inclusive na TV Globo, e em 1981 fundou a sua própria emissora, o SBT. Perguntaram ao povo para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. Fez inúmeros programas de sucesso, como Show do Milhão, Casa dos Artistas, Qual é a Música, Tentação, Nada Além da Verdade, Em Nome do Amor, além do próprio programa Silvio Santos, dominical que ficou quase 60 anos no comando. Espelho fiel meu, tem homem mais fulido do fiel. O espelho respondeu, não é justo. Silvio teve várias curiosidades no decorrer da sua carreira, bem como ele tentou ser presidente do Brasil em 1989. Ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, mas a candidatura dele foi caçada por conta do partido, que era Nanico. Também teve aquele episódio que ele negociou com os sequestradores da filha Patrícia Abravanel. E desde 2022, após ele ter pegado a Covid-19 durante o programa Silvio Santos, ele não voltou a gravar mais. Mas ele nunca anunciou a aposentadoria, dizia apenas que não gravava porque estava com preguiça, mas que poderia voltar a qualquer momento. Eu sempre atribuí a minha caminhada pessoal a um fator que se chama sorte. E ninguém consegue decifrar o que é sorte. Dizem que sorte é uma coisa que Deus dá a algumas pessoas. Eu acho que é verdade, porque eu não faço nada para conseguir essa homenagem, por exemplo, que eu estou tendo hoje. Enfim, falar sobre o Silvio Santos exige um vídeo bastante extenso, ele merece todas as homenagens possíveis. Por enquanto, a gente lamenta a morte do apresentador, deseja força, conforto, deseja pêsames para todos os familiares, admiradores, fãs do apresentador. Afinal, a gente acompanha tanto tempo que o Silvio também passa a ser da nossa família. E também agradece a oportunidade de ter assistido tantos programas, ter desfrutado de tantos sorrisos e momentos muito interessantes e históricos da televisão. E é esse o legado da alegria que o Silvio Santos deixa. Bom, por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. Tchau.